É, eu tô com a mesma roupa dos vídeos passados, porque a verdade é que eu tô gravando tudo isso aqui num único dia, que é o dia que eu tenho disponível pra gravar. É isso, gente. Bora lá falar sobre, então, as leituras que eu consegui fazer no mês de maio. Maio tem o Dia da Literatura Nacional, e por isso a minha TBI foi toda composta, quase toda composta, por livros nacionais, tá? Então, hoje eu vou falar de muito livro brasileiro bom aqui pra vocês. Fica aí, não sai desse vídeo, não seja preconceituoso com a literatura nacional, que eu vou falar de muita coisa legal aqui pra vocês hoje. Antes, eu queria te convidar a se inscrever nesse canal aqui, se você ainda não é inscrito. Clica no botão inscrever-se aqui embaixo. A gente tem um grupinho lá no Telegram também, pra avisos, dicas de promoção e novidades. É um grupo sem interação, realmente só pra vocês ficarem de olho nas coisas novas que saem aqui no canal, pra não ficar dependendo da notificação aqui do YouTube e também das outras redes sociais. Curte esse vídeo, interage com ele, comenta pra que esse vídeo chegue a mais pessoas e o canal cresça, né? Que a gente tá aí, conseguiu atingir a marca de 5 mil inscritos, mas tá enroscado, tá enroscado, gente. Esse canal é enroscado, verdade? É essa. Eu também tenho uma newsletter na qual eu faço um envio duas vezes por mês, falando mais sobre curiosidades do mundo da literatura. Falo sobre o meio literário, falo também sobre a minha produção literária, sobre os meus livros, os meus personagens, como é que eu crio meus personagens, como é que eu tenho ideias pras minhas histórias. O link pra vocês assinarem a newsletter e entrarem no grupinho do Telegram estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E aqui embaixo na descrição do vídeo vocês também encontram o link de compra dos meus livros lá na Amazon e também o link geral da Amazon pra comprar qualquer outra coisa. Comprando através desses links vocês me ajudam bastante porque eu ganho uma comissão e vocês não pagam nada mais do que vocês já iriam pagar. Esse é o único dinheiro que eu recebo da minha produção de conteúdo aqui na internet, então a gente dá uma força, compra através desse link, me ajuda, que eu vou ficar muito feliz. Comecei o mês lendo Artes Mágicas do Ignoto, que é essa antologia aqui bonitinha, publicada pela editora Corvus e pela editora Dami Blanche. Eu fiz o apoio desse livro aqui no financiamento coletivo do Catarse, quando ele estava no financiamento coletivo, então é uma edição que está muito bonita. O trabalho da editora Corvus tem sido um trabalho bem primoroso, assim com relação aos livros deles. Eles têm caprichado bastante, não só na temática dos livros, mas também a questão física mesmo do livro. Ficou muito bonitinho. Junto veio um planner de mesa também, um planner semanal de mesa, mas está guardado. Eu tenho dó de usar, a verdade é essa. A ideia, a proposta dessa antologia de contos aqui, porque é uma antologia, é o seguinte. O Ignoto é uma escola de magia que fica em cima de um cágodo, um cágodo, cágodo, não sei se pronuncia não sai do nome da tartaruga, gigante, que fica navegando, que fica nadando pelos oceanos ali na... Nossa, está difícil hoje. Pelas cidades litorâneas brasileiras. Então, assim, tem algumas coisas bem legais nos contos, que, por exemplo, se está passando pelo estado de São Paulo, tem comida paulista. Se está passando pelo algum estado do Nordeste, tem alguma comida típica de lá. E aí os personagens sempre falam, ah, a gente deve estar passando por tal lugar. Mas aí você se pergunta, como que o Brasil todo, todos os alunos de todo o Brasil vão para essa escola, se ela fica em movimento? Como é que você sabe onde é que está? Através de portais mágicos nada estáveis. Pois é, os portais mágicos têm vários problemas durante essa história. Vários contos falam sobre esses problemas desses portais mágicos. E muitos contos usam os mesmos personagens, tá? Então a gente tem o mesmo diretor, a mesma bibliotecária, a mesma secretária. Então é bem legal que os contos, assim, eles têm alguns pontos de ligação entre eles. para você perceber, para você sentir que você está, assim, nessa escola, né? Falando sobre professores, falando sobre alunos, mas você está dentro dessa escola. Obviamente que eu tive meus contos favoritos, né? O primeiro conto, que é da Gegê Diniz, que é uma das organizadoras. Essa organizadora é a Gegê Diniz e o Dante Luiz, tá? O primeiro conto é dela. Eu achei que foi uma ótima porta de abertura, porque é um conto rapidinho. Disse a Lígo, é isso aqui, ó, 2 mais 2. É um conto rápido de ser lido e é um conto bem instigante, onde a gente vai acompanhar uma cientista, ela está trabalhando com os portais, ela está tentando, ali, modificar um portal, porque ela quer que esse portal leve ela para um outro lugar, mas o portal toda vez leva ela para a biblioteca. Toda vez ela cai na biblioteca, ela está meio desistindo e ela acaba tendo uma conversa, então, com a bibliotecária e acaba insistindo uma última vez e a gente vai ter o desfecho do conto. É um conto bem interessante, a autora, ela soube me deixar bastante curiosa, assim, eu fiquei bem instigada e eu gostei da personagem, eu me envolvi com a personagem, gostei muito do final. E acho que foi uma boa porta de entrada por esse motivo. Outro conto que eu gostei bastante também foi Terra e Mar, da Larissa Usuki, que também foi bem legal, aqui a gente vai ter sereias. É um conto que vai trazer mais da rotina de uma aluna, onde ela vai acabar encontrando com uma sereia e as duas vão acabar ali se interessando uma pela outra. Então, é um livro que tem bastante representatividade LGBTQIA+, tá, pessoal? Gostei bastante também de Destinos Traçados, da Lavínia Rocha, que também eu achei bem legal, gostei bem do desenvolvimento e do final, gostei bastante. Mas o meu favorito, com certeza, foi Desenlaçados, da Nair Nascimento, que vai falar sobre uma professora que ela é meio caipora, e ela pode invocar espíritos dos mortos. E ela tem, então, isso como dom desde muito nova, e ela vai ensinar, ela tá chegando na escola agora, e ela vai ensinar isso para os outros alunos, para eles poderem desenvolver isso com métodos estudados e científicos, né, com a observação de uma professora, de uma mestra do assunto. E ela vai acabar tendo amizade ali com outro professor, que ele é meio... não, ele é lobisomem. Ele não é meio lobisomem, ele é lobisomem. E eles vão descer num calabouço para resolver uns problemas ali. É um livro bem curtinho, como vocês podem ver, ó. Ele tem 186 páginas, tem uma diagramação bem confortável. Aqui atrás, eu acho que isso tá ainda nas edições, nas edições que saíram, mas as últimas páginas é o nome, tá, de todas as pessoas que apoiaram a campanha do financiamento coletivo. Então, né, saiu aqui nos agradecimentos, tem meu nomezinho aqui no meio. Tem também algumas publicidades de empresas que compraram, então, espaço de publicidade, né, apoiaram a campanha e apoiaram. Então, assim, é uma leitura bem legal, porque eu super indico para vocês fazerem dar um primorzinho esse livro, tá, gente? Logo em seguida, eu peguei Colheita de Ossos, do Pablo Zorzi. E tem um vídeo já para esse livro aqui no canal, então eu não vou me estender muito nele. Essa aqui é a edição que veio pela Tag Inéditos no mês de maio. Eu gostei muito de receber esse livro pela Tag em maio. Acho que, assim, foi bem acalhar o que a Tag fez, de enviar o livro nacional no mês que tem o dia de comemoração da literatura nacional, do livro nacional. E é uma edição que está bem legal, uma edição que está bem bonita. Veio dentro da caixinha, né, os livros da Tag sempre vêm, assim, dentro de uma luva. Vêm com revistinha, que tem mais curiosidades, sempre vem uma entrevista com o autor, vem marcador, na caixinha vem um mimo, então é bem legal. Vou deixar o link para vocês assistirem a vídeo-resenha que eu fiz desse livro aqui nos cards, mas ele é um thriller que se passa no estado de Santa Catarina, aqui no Brasil, e ele vai ter como protagonista o Hugo, um policial recém-formado. E como primeiro caso grande, assim, o Hugo acaba pegando um assassinato extremamente brutal e grotesco. Alguém matou o cara ali na fazenda dele, arrancou o coração do cara, deixou do lado da cama, matou todos os animais da fazenda, e numa busca que os policiais dão ali na que ela está fazendo, eles acabam encontrando um segundo corpo de uma mulher estranha, de uma pessoa que nem brasileira é, que também está com o coração arrancado, e a esposa do cara desapareceu. Então, assim, a gente vai acompanhar o que está acontecendo, a gente vai acompanhar a investigação desse crime, e tem vários, vários detalhes que vão acontecendo durante a história gato, gato atrapalhando o vídeo. Pois é, peraí. O que eu estava falando, durante a investigação vão acontecendo diversas coisas muito loucas, porque o assassino vai tentando despistar a polícia, ele vai deixando pistas falsas, cada coisa que eles vão investigando, o Hugo vai investigando, vai caindo num beco sem saída, parece que está indo mais fundo, num buraco que não tem luz, que eles não veem como resolver esse caso. e é bem legal, o autor faz algumas críticas bem interessantes aqui, quanto à questão da ditadura militar, o fascismo, o nazismo, então, é bem interessante essa leitura. Aí eu peguei 15 dias do Vitor Martins, esse é meu primeiro contato com a escrita do Vitor, assim como o Coleta de Ossos também foi meu primeiro contato com a escrita do Pablo. E, gente, 15 dias é um amorzinho, né? 15 dias é um chuchuzinho de livro. Eu li praticamente todo num sábado, porque a leitura dele é muito fluida. É um livro que tem duzentas e poucas páginas, então ele realmente é um livro curto, e é um livro que é uma delícia ler, porque os personagens, a história, a forma como o Vitor narra, é muito envolvente, é muito fluido, você lê sem cansar, você lê sem perceber que as horas estão passando, e você lê despreocupadamente, e você se diverte lendo. Nele, a gente vai conhecer o Felipe, que sofre bullying na escola por ser gordo. E ele não vê a hora que as férias comecem, as férias de meio de ano, que são só ali 15, 20 dias, né? E o que que acontece? Ele vê os planos dele frustrado, porque os planos dele eram o quê? Ficar assistindo série, lendo livro, em casa, comendo bolo, no conforto e na companhia da sua mãe, que é uma pessoa simplesmente adorável. Ele vê os planos dele frustrados, quando o Caio, que é o vizinho, resolve, a mãe dele resolve hospedar o Caio, durante esses 15 dias, né? No apartamento deles, então. Porque os pais do Caio vão fazer uma viagem, de lua de mel, lá, e o Caio vai ficar, né? Não pode ficar de vela, então o Caio vai ficar hospedado na casa dos vizinhos. Mas qual é o problema disso? O problema é que os dois, quando eram crianças, eles eram muito amigos. E o Felipe acabou desenvolvendo, então, uma paixonite pelo Caio. Como eu falei, é um livro rápido, é um livro fluido, é um livro divertido, tem muitas cenas que eu adorei ler, que foram muito engraçadas, mas tem algumas cenas bem emocionantes, algumas cenas bem profundas, porque o Felipe, ele tem questões de autoestima com relação ao seu corpo, e também com relação a ele achar que ele não é uma pessoa interessante, nem emocionalmente falando, nem psicologicamente falando, que ele não é inteligente o suficiente, que ele, sabe, que ele não é uma pessoa que tem nada pra agregar às outras. Então, ele tem muitas questões com relação a isso também. Era pra eu ter lido também Filhos da Degradação, do Felipe Castilho. Eu comecei essa leitura, eu li assim em primeiras páginas, mas eu não consegui dar continuidade no livro. A forma como o Felipe começou a história dele, eu achei muito maçante, muito cansativa. É um livro que começa te jogando num mundo de fantasia completamente novo, e ele tem um info-dupe muito grande de construção de mundo. Ah, porque o mundo começou com os deuses fazendo isso, e os deuses fizeram aquilo, e os deuses criaram um grãozinho de areia, e blá, blá, blá. E aí começa, e aí vai contar a rotina do personagem, porque o personagem era assim, pra poder te inserir naquele mundo, e naquelas regras daquele mundo. E eu achei isso muito cansativo. Sem páginas de livro, não aconteceu nada de interessante. Só apresentou o personagem, o universo e a rotina dele. E, sinceramente, eu achei bem chato, e por isso eu não consegui dar continuidade na leitura. Não é um livro que eu vou abandonar, é um livro que eu vou ler, sim, mês que vem, já que esse mês é o mês do orgulho LGBT, pretendo ler livros mais com essa temática. Então, no mês de julho, eu pretendo pegar Filhos da Degradação pra ler e pra ver se realmente é tudo isso, porque é um livro que todo mundo fala muito bem. Acho que eu nunca escutei ninguém falando mal de Filhos da Degradação. espero ser uma dessas pessoas, porque já tive problemas com Serpentário, do autor. Vamos ver se, de repente, não vai ser um autor aí que não vai funcionar pra mim. Bora lá! Mas, então, o último livro que eu li em maio, infelizmente, não foi um livro nacional. Eu tinha na minha tibar pra ler em maio, Mulherzinhas, porque é a leitura conjunta que eu tô fazendo com as minhas amigas. A gente lê todo mês um livro juntas, ou assiste uma série juntas, e debate, comenta, depois a gente conversa entre a gente sobre aquilo que a gente leu ou a gente assistiu. A gente deveria ter pensado um pouco melhor? Deveria, porque a gente tem livros brasileiros na nossa tibar que dava pra ter colocado em maio ao invés de Mulherzinhas. Mas, enfim, acabou não acontecendo, a gente acabou lendo, e tá tudo bem. Mulherzinhas é um clássico, e eu confesso que eu tava com um pouquinho de medo de fazer essa leitura e de não gostar, porque eu tinha uma ideia da história. A história, ela acompanha quatro jovens, quatro meninas, e vai seguir ali, mais ou menos, um tempo, período da vida delas, e é basicamente isso que vai falar, da vida delas, e de como elas viviam naquela época. Eu tenho alguns problemas com livros que retratam mulheres em épocas antigas, né, pela questão social em que elas viviam, né, por não poder fazer diversas coisas e tal, mas Mulherzinhas não foi tão ruim assim de ler. Ele foi uma leitura bem fluida, foi uma leitura bem rápida de ser feita, apesar de que quando eu não estava lendo o livro, eu não estava interessada na história, eu tava pouco me importando com os personagens. Ele não é uma leitura que me prendeu pra falar, nossa, preciso continuar, nossa, preciso ler, nossa, preciso saber o que vai acontecer, sabe, ai, tô me importando tanto com os personagens a ponto de, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. Não, pra mim ele não foi uma leitura assim, mas enquanto eu tava lendo, foi uma leitura agradável, uma leitura boa de ser feita. Ele é um livro, sim, muito carregado e bastante forçado em questões de comportamento feminino, porque a autora criou essa história com essa ideia. Se eu não me engano, tá na premissa do livro, na sinopse, ou no prefácio, não sei, é dito que a autora, ela foi convidada a escrever uma história pra jovens leitoras daquela época. Então o livro, ele tem muito a ser pegada de comportamento feminino, como as mulheres devem se comportar, deviam se comportar naquela época, sabe? Ah, porque se acontecer assim, é assado que você tem que se comportar. Ah, porque se acontecer isso, é assim que você deve se comportar. Ah, porque se acontecer tal coisa, é assim que você deve pensar. Porque meninas corretas se comportam dessa forma. Então ele tenta moldar, sim, a personalidade das mulheres daquela época de diversas formas. tanto formas que eu considero positivas, que eu considero legal diante do meu caráter e tal, quanto formas que pra mim não tem nada a ver, pra mim é um monte de... que só funcionou pra aquela época e tá tudo bem. Mas eu gostei de ter lido, é mais um clássico, então pra minha lista de... finalmente eu tô lendo um clássico. E eu gostei, sabe? Apesar de tudo, eu gostei. Teve cenas emocionantes, teve cenas que eu chorei lendo o livro, porque a gente se emociona, sim, com a situação das meninas. Eu me apeguei a algumas personagens, outras personagens, simplesmente eu detestei. A Yaman mais nova, pra mim, podia ter morrido, porque não gosto dela. Definitivamente ela é uma personagem que não me desceu, não me traguei com ela, sabe? Aqui é o foco narrativo, né? Obviamente que eu acabei me apegando mais a ela, porque a gente tem mais do ponto de vista dela. E ela é uma personagem mais interessante, ela é uma personagem mais cativante do que todas as outras três filhas, né? As irmãs ali. Então, eu gostei muito dela. E esse foi o vídeo de hoje, então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comentem, que vocês deixem aqui embaixo nos comentários quais foram os livros que vocês conseguiram ler no mês de maio. Se foi leituras bastante positivas, se foi leituras mais ou menos, se vocês já leram algum desses livros que eu citei aqui, e qual foi a opinião de vocês. Eu gostei bastante dessa conversa, de ter essa conversa com vocês aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam, então, de dizer, de falar a opinião de vocês. Não se esqueçam também de deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não é inscrito. E um beijo, até a próxima!